Pra dizer anário, senhoras e senhores, espera mais um videozinho Hoje com um lançamento, na verdade que ainda não lançou né Eu tô jogando playtest de Preg Punk Mais um hero shooter aí né, estilo um Overwatch da vida, vamos colocar assim Mas ele tem um diferencial que rola meio que um lance de quebrar as regras do jogo Através de cartas de habilidades né Eu tô aqui no tutorial, acabou de começar Então né, eu não sei como é que vai ser o jogo Eu não sei como é que ele vai rodar, se vai rodar bem, se não vai Eu tô jogando no PCzinho, o teste dele é no PC Eu não sei se esse teste tá disponível também pra Xbox né Porque ele é um game exclusivo E daí eu não sei dizer pra vocês, mas Respondam aí, respondam aí no chat pra mim Vamos ver qual é do joguinho Já tá em português inclusive essa playtest Poxa, o menino tá falando em chinês Pegar arma primária, tá Eu tô jogando um controle, tá Cara, os efeitos, a jogabilidade tá bem boa, tá Tá maneiro os gráficos, mano Pessoal habilidades únicas Tá, cada personagem tem uma habilidade única E eu acho que a gente pega também no mapa né O personagem é pra usar vingança de gadard Eita porra Cara, que bonitos efeitos, mano Né Caramba, vamos experimentar as habilidades deles Toca aí na lista, você pode conferir e escolher a diferença lanceiros Lanceiros, é que não tá localizado né Tá só tradução né Tem pelo menos três habilidades Tá Cada personagem tem três habilidades Então ó, tá até fora do Tá vendo como tá só traduzido né Tá até fora do quadradinho As armas Tá, como é que eu vejo as habilidades Ah, tem videozinho ó Pô, esse é animal, mano Isso tem que ter em todo jogo Que Que tem personagens com habilidades, né Ó, joga uma moedinha Fumaça Fumaça Cara, os efeitos do jogo estão insano, tá Bem bonito Isso aqui, cara Cara, ele joga as coisas de dinheiro, né Um dispositivo energético de arremesso Que gera múltiplas bombas de energia ao acertar o chão Ó, que bonitinho, mano Pô, os personagens tá muito da hora Tung Shug Ó, parece que ela é a mina do Valorant, né Ah, mas daí você controla o robô Insano, hein Barreira Ah, barreira Olha, ó Vou montar um bagulho louco E tem ultimate daí, né Ó Que que é isso? Minas? Ah, são torretas Ah, essa aqui Vixe, essa aqui é brava, hein Resgate emocional Ah, suporte Ah, suporte Me show life Parede de cogumelos É parede, né Só uma parede mesmo Aí, ó É, uma vibe Overwatch Valorant, né Tipo isso Só que Eu acho que os objetivos é só mata-mata Não sei se é aquele lance de plantar a bomba Esses bagulhos assim, saca Rainha mortal Marmadina sabe que pode ser ativada manualmente Ou quando o inimigo se aproximar Ah, tem passivo Também Patogen é imune ao dano de veneno Ah, calma aí Os outros personagens tem passivo? Ah, tem Não, calma Não, cara Só ela tem passivo, mano Ué Bom, enfim Vamos com ele Porque eu achei animal A bazucada Insano E as armas Cristalice de armas Sinta-se ali para escolher suas armas Tá Se não tiver certeza Teste um rifle Ou subentragadura Bom, eu não conheço muito das armas aqui do jogo Ela falou para eu escolher essa aqui, né Essa furor aí É o nome de furor mesmo Vem embora Teste de combate Ah, não tem zoom, mano É, ele não escorrega, né É só para baixar mesmo Tem headshot? Tem Ó, o cara fica tomando dano Vamos ver se ele está tomando dano Cara, os efeitos muito bonitos, tá? Insano Bom, também muito bom Ah, fumaça em linha reta Agora eu faço para voltar agora Ó, tem a faquinha Cara, é insano Insano Ó, a fumaça A bazucada tira fumaça Tá Vamos embora Vamos ver se vai rodar bem, né Não sei Se eu vou conseguir conectar Não sei se tem servidor BR Vamos ver Esse tipo de partida Esse tipo de partida se chama Embaixo do fragmento Os times gastam pontos de fragmento Para ativar cartas de fragmento E lutam Como atacantes ou defensores nos locais É A gente defende o local, né Normal ter várias rodadas Fazer as regras Sabe por que se chama Embaixo do fragmento? Cartas do fragmento Essas são três cartas de fragmento Antes de cada rodada Você escolherá algumas Elas mudam as leis da realidade Durante a rodada Depois explicarei como Cartas de fragmentos Custam valores diferentes De pontos de fragmento Tá, eu monto essa build de cartas Isso vem aleatório, mano Ah Esses são os seus pontos de fragmento Você ganha pontos de fragmento Em combate Especialmente quando vence Tinha esperava falar Para não ficar falando por cima, né Toque na carta de fragmento Para adicionar um ponto Se a carta de fragmento Estiver preenchida Ele terá efeito Nessa rodada E essa rodada Será jogada de acordo Com suas regras Tá, então Quanto mais ponto eu colocar Toque na carta de fragmento Para adicionar um ponto Se a carta de fragmento Estiver preenchida Ela terá efeito É, tem que preencher, então Você ainda possui pontos Fragmentativo e outra Conversor Plantado Escaneia os inimigos próximos Tá, então Cada um do meu time Vai ter cartas Para ativar, é isso? Conforme os pontos Que a gente ganha, né É isso, mano Quebre-o E você terá um robô de combate Lutando ao seu lado Quebre-o Você escolheu Você escolheu O olho do ceifador Ele irá mudar o cenário E detectar inimigos Próximo uma vez Começaram a operar Tá, e aí Ele Ó Ele dura a partida Missão suprema Ah é, ó Plantar bomba Então realmente Tem um bagulho Pra gente fazer É bem É, cara É uma vibe mesmo Realmente É um valor mesmo Não vá vazito Ó, roubou Só bugando Não tô vendo O robô Pega essa porra Tem mais um aqui Erru O que foi? Tiro na cabeça Olha, maçõzinha Cara, que bonito, mano Olha os efeitinhos Cara, muito maneiro Os efeitos do jogo Ah, eu vejo Através da fumaça Levemente Mas vejo Pô, aquilo ali É o radar É o bagulho da carta Que eu peguei Na real É, ó É o bagulho da carta Que eu peguei Na verdade Vai explodir Eu acho Não sei O que vai acontecer Cara, maneiro Todo o visual Dinâmica das paradas Da hora, né? A primeira impressão Assim, realmente Tá vendo Da hora Vamos ver Como é que é Em partida, né? Esse lance Das cartas E tal Ali Realmente Eu acho Que fica ativo Por round Então Fiz um ótimo trabalho Há muitos Heróis Lendários Na Na Acme E aposto Que isso Está em seu futuro Tá Mas antes disso Escolho Um nome memorável Para que seus aliás Saibam Como chamaram você Aqui nós vamos De Redzera, né Irmão Espero que não Ter ninguém Usando, né? Ótimo O Diabreti Diabreti Irá com você Para ajudar Ah, é o Aquele diabinho Ele mesmo, né? Eu quase esqueci Eu tenho presente Aqui Para desejar Boas aventuras Se o mundo mágico Carta de fragmento Completar partidas Irá desbloquear Cartas de fragmentos Aleatórias Tá Cara, por que Que me aluga Um cocô Eu estou ruim Aqui está Outro presente Para você Deu uma olhada Com o Diabreti Você está vendo Sala customizada Padrão Estou procurando Estou procurando Estou procurando Buscando partidas Praticam um pouco Os modos De aquecimento Enquanto você espera Ah, dá para PvP, PvE Skarmursa Tutorial Treinamento solo Iggdrasil Iggdrasil Mapa do God of War O último que eu não quiser Não há regras Sem vencedores Ou perdedores Só aproveita E te tiroteio É, até achar a partida Cara, tem uma galera Aqui, né Tentar achar um Aí Que Pô, tira os Bungos Ó, sniper Cara, como é que é Sniper nesse jogo Vamos ver Rifle de precisão Só tem um Ah, não deu nem tempo Já achou partida Ai, eu ia ter Sniper Achou rapidão, né Partida Malabarista experiente Troca de arma Imediatamente Após atirar Causa uma explosão Oh, eu acho que Essa carta Vai ser incrível Tá, ali a gente Vê a carta Que o O time Escolheu também Eu tenho Descobreter Cara, não consigo Ah, é uma Sniper mesmo, mano Não, eu não vou pegar Sniper agora não, velho Ah, cara Se os caras escolhiam Já era Uma Vector Aqui Olha, dá pra escorregar Ué, como é que eu Como é que eu Escorrego Agora dá pra escorregar No trem Não dava Eu não sei O que esse meu boneco faz Esse robô é Um portal ali Não sei o que tá acontecendo direito Mas Eu tô ouvindo passos, mano Eu não sei o que que eles fazem Eu não li na real, né Eu devia ter parado pra ler as coisas Eu ri passando Foi um, foi um O meu eu matei, né Aí, ó Destaque ainda Alguém, tá aqui ainda Ó Toma Que isso Que isso Tiro na cabeça 20 danos explosivos Melhor uma arma aleatória Cada tipo É, eu não entendi É, eu não entendi cartas Ah, é, dá pra ver o cartas do inimigo Aqui, aqui Minha câmera tá em cima, né Ah, aparece aqui, ó Cara, as cartas Totalmente aleatórias Eu não sei o que esse boneco faz, mano Passivo Depois de serem afetados Pelas habilidades de jaguar Inimigos carregam o presente Do caçador Um período de tempo Quando posso ver Agora ativado Inimigos com o presente Final do caçador São detectados Posso ver Pro quilombo Então eu mostro O número E direção dos inimigos A frente Ai, tem um Tipo um radar, né Tipo o Bloodhound Do Apex Tá, né Eu só não vi O que esse bagulho aqui faz Ah, tem uma parede ali, cara Pô, eu tava vendo os caras, mano Um granada Tem alguém nas costas Oi Oi? Oxi. Cara, eu tava atrás do caminhão. Deixa eu ver na visão dele. Caramba, me acertou atrás do caminhão. Mas a sniper é um tiro só. Isso é legal. Isso é legal. É massa de jogada aí, né? Cara, a gameplay é muito gostosa, tá? A gameplay do jogo é muito boa. É bem dinâmica as coisas, né? O visual, as paradas. Pô, eu achei muito da hora, mano. Caramba. E agora, o seu mundo muda. Eu não consegui selecionar mais nenhuma. Oh, isso é um pouco legal de cartas que você conseguiu lá. Viu esse cara de novo, mano. Só não vi o que isso aqui faz. Eu gosto quando eles jogam. Hum, pronto. Olha, tem um ponto A, ponto B. Eu não sei como é que espota, né? Eu vou lá plantar a bomba e ficar lá, mano. Tá rodando bem, né? Eu não sei que servidor que a gente está. O que é isso? Não sei o que que é isso. Ah, agora não tá deslizando. Acho que é só no gelo que pode deslizar, mano. Ele mostra um rastro aqui pra... Eita porra. Não sei o que que é isso. Uma torreta. O cara morre no que? Ah, o cara tava escondido ali atrás, mano. Que safadinho. Por isso que ele botou as torretas. Pô, Sniper é uma só, mano. Pô, isso é muito bom. Você está chegando com o seu último inimigo. Você ganhou! Nossa! Fomos amassados, hein? Eu tenho um converter. Ninguém pode desligar os seus equipamentos. Eu não tenho certeza. Pô, a gente ganhou. Não, eu não... Não, o cara matou do nosso time. Eu achei que a gente tinha sido amassado. Exponho o dono da Petrecho. Para colocar tiros por trás. Puxa, que legal, hein? Põe uma tartaruga nas costas. Põe uma tartaruga nas costas. Cara, é cheio das paradas, né? Uma tartaruga nas costas, mano. Uma defesa mais sucessiva e você ganha. Onde estamos? Tem uma dose também, né? Como é que é isso aqui? Tem silenciador. Eu não vi se o... O barulho... A diferença. A arma secundária. É isso. Por quê? Ele está levando quando eles rodam. É hora de curar os inimigos da vida. Pai que ele troca. O que que ele faz? Tô, mh, mh, mh. Foi só que eu tinha feito. Antes eu tinha feito... Nossa aqui penei muito hein eu vi o cara antes e ele errei tudo tá tentando descobrir o botão que eu eu aperto para despecionar a arma cara parece muito bom jogar de Sniper tá e será que eu me arrisco é que tem que ficar muito quietinho né olha cheio dos gadgets é uma torreta na cara torreta vai na parede não vai só no chão acho que a parede teto né o cara já de arma dourada é cash dá para ouvir bem os passos também não consigo ver se você tiver assistindo vídeo no fone e olha parece vai tomar tá bom tá bom maneiro maneiro cara até o momento tudo que eu vi aqui eu gostei mano nossa balas extras sem recuo se mover ou atirar e aí eu acho que a gente pode pegar vontade cara até os almas tá desabilitado ali eu não sei como é que funciona se a gente compra né e agora desabilitou aqui você por pontos eu não entendi como é que é que eu fiz as armas e tira os extras correr e atirar se inspecionar da arma antes eu não sei como é que eu fiz não não ó aqui tem minha senso tá bem alta né localização exposta não morreu não morreu A razão que a roda foi inventada Você é tão morto como a Irina Eles não podem esconder Vem a chuva! Bem-vindo para a chuva de chuva Tem um zoom Mas eles não podem ver Eles vão me ver quando eu desejo Ah, para mano, o cara... Não, o cara deu muita sorte na hora que eu apareci, velho Nossa Cara, ele matou com um tiro? Vocês viram? Um tiro de pistola Não, ali eu não entendi como é que ele matou Ah, deve ser... Será que é alguma carta? Pode ser alguma carta, né? Que ele está com a vantagem Não sei Pode ser alguma carta de headshot, né? Sei lá Caramba, ele matou muito rápido, velho Ele está matando todo mundo Com um tiro, parece Será que é uma carta? Não sei, mano Cara, o visual está muito maneiro, velho Ah O cara até ia ficar aí Não tem nem graça, né? Poder de fogo colossal, ó Inflige 500 de dano em... Não Não sei se era isso Enfim, não sei, cara Mas o cara ali me matou muito rápido Ó, tem emote também, né? Os emotizinhos Vamos Mas, caramba Maneiro o jogo, velho Achei da hora, tá? É isso, gente, e aí? O que vocês acharam no game? Pô, eu achei ele mal, velho Tudo que eu vi aqui Pra mim, velho, é sucessagem, tá? Jogaria mais tranquilamente, cara Achei muito bom Muito da hora Acho a partida, né? Relativamente rápido pra um play Uma play test, né? Caramba Recurso de bloqueado manual de cartas É, tem muita coisa pra aprender, né? Daí, sobre o jogo Enfim Recompensas exclusivas nos testes de jogo Um monte de coisa aí, cara Mas, curtir aí Porra Massa Esse foi o Frag Punk Deixa nos comentários aí o que vocês acharam Pô, eu achei animal, mano Curti pra caramba, velho Só pra Xbox, né? E PC Não vai vir pro play Eu acho Pelo menos eles não anunciaram Eu acho que vai ser exclusivo mesmo Mas tudo que eu vi aqui Curti, cara Pô, jogaria tranquilamente Rodou bem no PC Eu tô ainda gravando, né? Que usa um pouco do hardware Como se eu estivesse fazendo live E rodou de boa ali, cara Ficou bem estável Internet tava de boa Não senti delay No servidor, nada ali, né? Lag, enfim E eu curti, e eu joguei no controle, né? Cara, massa, massa Bom, é isso Esse foi o Frag Punk Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezinho, cara Ajuda aí O canal ainda não é monetizado Eu tô tentando monetizar o canal E tô sempre trazendo novidade Quer dizer, sempre não, né? Quando eu consigo Tem playlists aí de outros jogos, né? Eu tenho focado em simuladores Mas quando tem coisa nova Eu sempre trago pra vocês Vou tentar trazer o off the grid também Que eu tô tentando Jogar tem um tempo aí Mas eu não consigo achar a partida Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham curtido Eu sou o Redzera Muito obrigado pela presença Pela companhia e até Próximo vídeo Tchau